Terminou a aula, ele disse, quem de vocês é o Alcim José de Vargas, seu iso? Ah, sou eu, professor. Senhor, espere enquanto os outros saem que eu quero falar. Comecei a escrever o livro O Gato e a Revolução. E me apaixonei de tal maneira que eu resolvi fazer o seguinte, eu quero mesmo na minha vida ser escritor. Meu nome é Alci José de Vargas Chewish, mais conhecido como Alci Chewish. Sou escritor, professor de oficina de criação literária. Pratiquei durante muitos anos a medicina veterinária como comunicador. Sou um homem apaixonado pela vida. Esse sou eu, um simples ser humano embriagado de sonho, como eu disse num poema. Meu pai estudou na escola de veterinária do Rio de Janeiro, escola militar. E se formou tenente veterinário e veio para Pelotas, trabalhar em Pelotas. Eu nasci realmente em Pelotas e, como todo brasileiro, eu tenho mais diferentes etnias. Meu pai, Alci Vargas Chewish, era filho de libanês. Meu avô era libanês. Meu pai foi dos revolucionários de 30 e ele não gostava de escrever, mas gostava de contar as coisas. Então, eu desde criança que eu fui pressionado pela história contada por quem a viveu ou a quem conhecia aprofundamente. Então, eu me lembro até hoje que perguntei, anos depois, quando eu estava escrevendo um livro chamado O Mestiço de São Borja, que começa na Revolução de 30, eu perguntei para ele, mas tu arriscaste tudo, tu era filho de um imigrante com dificuldade para se formar e tudo, e vai se meter numa revolução, né? E ele disse, eu e os tenentes do meu grupo, nós fizemos isso pelo ensino público gratuito. Quando ele foi promovido, a capitão do exército foi transferido para Alegretti. E engraçado que nós fomos de trem e ele levou até o cavalo dele. Eu tenho ideia, com quatro para cinco anos, da gente nas estações onde o trem demorava mais um pouco, a gente ir correndo até o vagão de carga onde estava o cavalo, um lindo cavalo dele, e a gente dava uns torrões de açúcar na mão para o cavalo para acalmá-lo. Então, esse convívio com os animais, isso foi desde muito cedo, na profissão do meu pai, né? Eu acompanhei sempre o meu pai, nas tarefas de campo, todas. Eu me lembro de um poema do Glenn Fagundes, que diz assim, Me criei no lombo do cavalo, verdade essa sem força de expressão, fácil de explicar. Eu apiei do petiço para aprender a caminhar. Então, comigo também se deu isso. O cavalo, para mim, é um irmão. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai foi transferido para Porto Alegre, então como coronel. E ele disse, eu vou ficar dois anos quando for promovido a general, eu vou para a reserva. Eu quero voltar para Alegretti, seguir trabalhando com pecuária. E me disse, tu vai ficar aqui, tu vai ficar cuidando dessa propriedade. Então, eu fui capatar as distâncias com 16 anos. E a granja não era tão pequenininha, não. Tinha sete quadras de campo, tinha trezentas e tantas cabeças de gado, mais de mil ovelhas, uma leitaria que todo dia ele mandava leite para a cidade, mais de cinquenta cavalos, também tinha a criação do cavalo crioulo. E eu cuidei disso durante dois anos, enquanto meu pai estava aqui. Quando ele voltou e que eu deveria vir fazer vestibulário, eu digo, ah, eu quero ser pião de distância. Nessa altura, eu domava cavalo, fazia de tudo. Não quero sair mais daqui. Ele disse, não, mas tu tem que estudar. Não, estudar eu quero estudar. Então, a profissão mais próxima a qual é? É a veterinária. Nessa altura, eu já me arriscava na poesia, declamava bastante, lia muito, 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 muito. A minha irmã mais velha de outro dia me disse que eu tinha uma franja que caía nos olhos e ela ia lá e tirava a minha franja. Como é que tu pode estar lendo com essa franja caída no olho? Então, eu li muito e sempre tive uma facilidade para gravar e para declamar. Então, na escola, eles me chamavam. Até hoje, eu sei decorar o navio negreiro. Isso é um dia que eu aprendi na escola, na escola pública. Instituto de Educação Oswaldo Aranha de Alegreti. E o nosso aqui, vergonhosamente fechado, no Instituto de Educação Flores da Cunha. Eram os dois institutos, um em Porto Alegre e o outro lá, em nível altíssimo. Tanto é que eu cheguei aqui, fiz vestibular e passei direto. Na primeira vez, já passei para a escola de agronomia veterinária. A gente fazia vestibular em cada faculdade, não era geral. Então, eu fiz vestibular lá mesmo e depois fui lá para ver o resultado. Até hoje, me emociona ver o nome da gente naquela lista ali. Bom, eu tive momentos maravilhosos, porque, além de cursar, depois do terceiro ano, abriram o núcleo residencial, como se chamava, eu fui morar lá também e deixei amigos. A gente não sabia nem porque eram todos juntos, né? Nós morávamos juntos, tínhamos restaurante juntos, estudávamos juntos. Até hoje, eu encontro colegas antigos que nem sei se é agrônomo ou veterinário. Isso era muito bom. E aí vem um momento muito interessante. Tirei o primeiro ano, voltei para as férias, fui lá para a fazenda com o meu pai. E aí ele me disse, olha, eu vou mandar um gado para um outro lugar onde tinha arrendado um campo. E era longe. Levava dez dias, sete com o gado e três para voltar a cavar. E ela disse, eu vou, eu vou nessa tropeada de qualquer jeito, porque vai acabar. Agora está vendo, já estão carregando em caminhão, ninguém mais vai tropear. E aí ele me disse, não vai de jeito nenhum, porque a tropeada vai sair nos primeiros dias de março, então tem que ir para a faculdade, não tem nada. Aí eu me agarrei com a minha mãe, aquela coisa toda, e quando chegou perto do dia de pegar o trem para cá, era uma viagem enorme, saía às nove e pouco do Alegretti, chegava no outro dia de manhã, porque aqui quase vinte e quatro horas. Aí ele me disse, eu vou fazer uma proposta. Tu vai perder duas semanas de aula, tem que recuperar, vai ser difícil. Mas eu só te deixo isso se tu me prometer que vai ser o primeiro colocado nessa faculdade. E eu, na minha ousadia dos dezenove anos, prometi. Nós tínhamos aqui, na faculdade de medicina, bem pertinho onde nós estamos, duas cadeiras. Nós fazíamos microbiologia e fazíamos fisiologia. Mozart Pereira Soares era professor de fisiologia, que era um instituto, então dava aula para ciências médicas. Ele tinha sido aluno do Prêmio Nobel de Fisiologia, um argentino, Bernardo Say. Ele era brilhante e, além disso, ele já era poeta, contista, romancista, membro da Academia Rio Grandez de Letras e tal. Ele era um figura, começou a montar uma cultura fantástica. Foi diretor ainda da Faculdade de Agronomia Veterinária, chamava-se, dizia-se escola, e depois foi presidente do conselho universitário e foi reitor pró-têmpore também da universidade. Então, eu cheguei, claro, atrasado, já estava lá meados de março, e assisti a primeira aula dele e fiquei encantado. Ele era um professor, assim, uma facilidade de criar as imagens na cabeça da gente. Então, me dá vontade de contar essa primeira aula dele sobre o sistema nervoso, cérebro e tal. Bom, terminou a aula e ele disse, quem de vocês é o Alci José de Vargas Chewis? Pó! Sou eu, professor. O senhor espere enquanto os outros saem que eu quero falar-lhe. Pronto, perdi não sei quantas aulas e agora? Tropeando na Serra do Cantagalo. Aí, ele chegou, quando saíram os outros, ele pegou de cima da mesa dele um recorte de jornal, disse, essa poesia aqui é tua? E não é. Poesia chamada Reza Xucra. Foi a primeira poesia que eu publiquei no jornal dos estudantes da URGS. Aí, ele me disse, não há nenhuma incompatibilidade entre a veterinária e a literatura. Segue escrevendo, como eu escrevo também. Tu não pode te formar em escritor e a veterinária vai te levar para o campo, vai te levar para a natureza. Tu vai ter motivações muito grandes para escrever. E me levou para a casa dele, que era aqui perto, do Renan Soares. Me abriu a biblioteca, escolheu livros para eu ler. Foi um mestre nas duas profissões. Eu fui presidente do Centro Acadêmico Leopoldo Cortes. Foi uma experiência maravilhosa. Foi quando eu comecei a frequentar aqui a reitoria. Porque, como o presidente do Centro Acadêmico tinha reuniões e o reitor também nos chamava, às vezes, para brigar conosco. Mas tem um fato que eu posso contar hoje. Uma ocasião, ele chamou os presidentes do Centro Acadêmico. E tinha também a FEURGS, que era a Federação dos Estudantes da URGS. E nos reuniu e trancou a porta e disse, olha, eu quero que vocês façam uma greve. Aí nós começamos a rir, né? Mas o que é isso, reitor? Dizia ali, o hospital de clínicas está pronto. Faltam poucos equipamentos e ele pode começar a funcionar. E eu não consigo, como ministro da Saúde, eu não consigo a liberação desse material. Mas o hospital é para a universidade e dá uma importância enorme para a cidade também. Então eu quero que vocês façam uma greve. Só que eu não sei de nada. E nós fizemos. Agora dá para contar. Nós fizemos uma greve. Ele nos bateu. Embora a causa seja justa, não pode. Greve não pode fazer. Não pode parar a universidade. Eu panfletei lá na Rua da Praia e na Praça da Alfândega, que eu amo por causa da Feira do Livro. Eu panfletei pela abertura deste hospital de clínicas. Então eu fiz o curso, tirei o primeiro lugar, recebi esta bolsa e em vez de voltar para o campo, para onde eu queria, eu fui mesmo, fui para Paris. Eu cheguei em Paris no dia da morte de Edith Piaf. Primeiros dias de outubro de 1963. A cidade estava toda de luto e só se ouvia as canções de Edith Piaf. E lá a minha vocação de escritor, que já estava se acentuando com o tempo, aí foi determinante. Eu comecei a mandar artigos para o Correio do Povo, chamado Cartas de Paris. Lia tudo que me caiu pela frente e a cultura geral, evidentemente, que aumentou muito. Fiquei dois anos, fiz o meu mestrado e durante esse período, então, eu tive a oportunidade de ser estudante em Paris. Vitor Hugo dizia, Estudar em Paris é nascer em Paris. Então a gente se integra de tal maneira, não é? E a gente do mundo todo também. Outra coisa interessantíssima, uma das melhores amigas que eu tive lá foi uma espanhola. Eu aprendi o feminismo com ela. Aprendi coisas maravilhosas na época de perder qualquer coisa que tivesse em relação a pré-julgamento, não é? De sexo, de pele, do que for, não é? Paris é centro cultural do mundo, não é? Então eu escrevia crônicas, escrevia poesia, escrevia contos. Junto à viola missioneira de pajador andarengo, rezo meu culto avoego em meio à noite campeira, onde a estrela transfogueira que dorme em negro a zeviche, sonhando, talvez, com o xixi em notas de verde azul, os versos do extremo sul de Alcide Vargas Xeuix. Dos xeuixas libaneses de tradições milenares, dos Vargas e dos Tavares, espanhóis e portugueses, cujos brasões camponeses bordados além o oceano, se vieram ao solo pampiano participar da feitura da legendária figura do central americano. Imagina se eu, principiante na poesia, podia merecer um prefácio de Jaime Caetano Brau. E no mesmo livro, A Orelha é uma apresentação de Mozart Pereira Soares. E eu dizia a esses dois mestres que o livro ia ser comprado só pelos prefácios. Mas eu queria escrever um romance, voltei para cá, dicionei durante um ano na URGS também, na faculdade, lá no hospital veterinário. E aí eu fui convidado para assistente na faculdade de veterinário de Hannover. O professor Wilhelm Brass tinha ficado cinco anos aqui. Nós tínhamos um convênio com a Alemanha muito interessante. E ele foi paranífo até da minha turma. Eu fui orador, eu que o saldei como paranífo. E depois que eu fiz o mestrado, ele me convidou para ser o assistente na faculdade na Alemanha. Então, eu fui para a Alemanha, começo de 66, e fiquei um ano lá. Poderia ter ficado mais. Só que eu estava já preparando o doutorado. Mas nesse meio tempo aconteceu que eu comecei a escrever o livro O Gato e a Revolução. E me apaixonei de tal maneira que eu resolvi fazer o seguinte, eu quero mesmo na minha vida ser escritor. Então, eu não poderia ser cientista e artista ao mesmo tempo, porque não há tempo para isso. Então, para onde que eu parti? Eu criei em sociedade com a França, com amigos franceses, uma revista veterinária, chamada A Hora Veterinária, que eu editei durante 33 anos. E foi o meu ganha-pão. Eu falo português, espanhol, francês, que é o que eu falo melhor, alemão e inglês. Então, eu tinha tudo na revista, que era uma revista internacional. Eu traduzia, claro que eu escrevia, escrevia editoriais, não é? Mas matéria científica não era, porque não era isso que eu queria. Eu queria ser o comunicador, manter essa revista e ela me permitir a ser escritor. Além de que, é claro, foi muito importante para a profissão, me levou para a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, que eu faço parte, ainda há pouco tive uma atividade até em Curitiba. Quando sai o primeiro livro da gente, ainda bem que tu tem os amigos e alguns parentes, não é? O meu livro foi lançado e tinha uma meia dúzia de pessoas ali. Aí apareceu o Mário Quintana. O Mário dizia, não se dá livro para amigo, amigo compra livro. Outra frase dele, que é certíssima. Então, ele já chegou com o livro dele embaixo do braço. Eu estava autografando ali na praça, atrás do cavalo ali. A gente autografava nos estandes e não havia um local próprio. em cada estande. E aí eu digo, Mário, senta aqui do meu lado. Mas para que, assim? Para chamar isso. Aí a pessoa passava e dizia, ué, Mário, o que está fazendo aí? Não, hoje é o meu conteúdo. O Gato e a Revolução foi lançado na feira do livro de 67. Esse livro foi cassado pela ditadura. Foi quando eu também perdi meu espaço na universidade, porque não podia fazer nada. Tudo era suspeito de ser subversivo, comunista, entre aspas. Ser contra o que eles chamavam de revolução, que nunca foi revolução nenhuma. Mas, quando o livro foi lançado, o regime não estava tão apertado. Foi um ano depois que houve o Ato Institucional nº 5. Aí a coisa ficou muito feia. Aí eles mandaram lá na Sulina, que era a minha editora, pegaram 600 exemplares do livro e levaram lá para picotar, não sei o que fizeram. E aí eu cheguei para dar aula na universidade e eu só podia fazer chamada, pagar o quadro, quem sabe trabalhar alguma coisa e a aula não podia dar aula. Me tiraram os alunos. E nesse momento havia um perigo enorme porque teve alguns alunos meus que estavam falando de fazer greve naquele lugar. A greve era suicídio. Primeiro porque era expulso e depois não podia entrar em nenhuma faculdade, nem fazer mais vestibular. Então eu não ia aceitar uma coisa dessa de jeito nenhum. Eu preparei a minha pedida de demissão, fui ao diretor, que eu posso dizer o nome porque chamava-se Costa Neto e era primo do Costa e Silva. É só isso. Ele nem se levantou para me cumprimentar, eu larguei em cima da mesa dele. É o que ele queria mesmo, que eu fosse embora. Então, veja, eu tinha 28 para 29 anos, tinha um mestrado na França e tinha tudo para ser alguém dentro da universidade. Melhor que fosse para São Paulo fazer outra coisa. Em São Paulo deu a casa que eu aluguei um pequeno apartamento, chamava-se Javitudo. Tu abria a porta e já tinha visto. E no Javitudo ficava no edifício em frente, exatamente em frente à biblioteca pública. Então, eu digo, eu não vou parar de escrever. Eu estava com o Sepete Araju na cabeça, com as Missões Guaranis. E lá naquela biblioteca maravilhosa eu encontrei o que eu precisava para começar essa pesquisa. Relia até o Vitor Hugo, os Miseráveis. Por exemplo, a Batalha de Waterloo, que é descrita nos Miseráveis, é considerada pelo exército francês, a melhor descrição histórica dessa batalha. É feita por um romancista, não é por um militar. Então, o romance histórico tem que dizer a verdade histórica, só contada botando sangue na veia dos personagens. Essa é a diferença. Sendo agradável de ler. Então, eu levei sete anos pesquisando, até conseguir escrever o livro. Este livro, eu me orgulho muito dele. Foi lançado na Feira do Livro de 1975, e ainda consegui que fosse entregue um exemplar para o Érico Veríssimo, que faleceu naquele fim de ano. Eu tinha uma admiração enorme por ele. E o Gato e a Revolução teve um jornalista aqui, no Tempo do Diário, de notícias. Inclusive, era raro, porque tinha poucos jornalistas negros. E ele era negro de alegre. João Paulo Trindade, me lembrei do nome. João Paulo Trindade, de alegrete. E ele disse, eu vou fazer uma reportagem inédita. O romancista mais famoso de Porto Alegre e o iniciante. E me levou na casa do Érico. Ele me recebeu maravilhosamente bem. Tenho até hoje na minha parede lá uma foto com ele. A minha cara de guri, vocês precisam ver. Impressionante. Eu era um menino mesmo. O CP me abriu caminho, porque foi um livro que teve edições em espanhol, em alemão. Só na Alemanha eu estive em 15 cidades lançando esse livro. E aí Eu tenho vocação para professor. Claro que eu licionava através da revista, né? Era uma maneira de licionar. Mas eu queria licionar também a literatura. E eu comecei a ver que existiam oficinas de literatura, de criação literária. E uma delas era dada pelo Assis Brasil, lá na PUC, uma das mais antigas. E eu sou amigo do Assis, inclusive nessa altura eu já estava na Academia Rio Grande de Letras, onde eu fui eleito em 86, bem jovem ainda. E nesse meio tempo eu recebo um telefonema de Bagé, da Faculdade de Jornalismo, eles me convidando para fazer uma oficina literária dentro da Faculdade de Jornalismo de Bagé. E eu resolvi aceitar, mas eu não tinha um programa disso. Aí vem a generosidade do Assis Brasil, eu fui lá na PUC, conversei com ele, e ele foi lá, pegou tudo que ele tinha e disse, toma, material gravado, material escrito. Eu sei que tu vai fazer do teu jeito, ele me disse, mas está aqui como eu faço. Então, é claro que eu adaptei para o meu jeito, mas foi muito importante. E comecei em março de 2002 a dar aula. E eu estou com 98 livros de alunos, tanto livros coletivos como individuais, entre livros de contos, romances, e tem até um trilíngue português, espanhol, guarani, que me orgulha muito. Levei meus alunos por esse mundo de Deus aí, lançando um livro no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile, em Cuba, na França. Andamos por esse mundo aí, lançando os nossos livros. Música 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 Até hoje, quando eu estou escrevendo um romance, tu não pode parar. Tem que escrever todos os dias, nem que sejam dez linhas. Romance não pode parar. E os personagens te acordam, te chamam, querem existir. Isso é uma coisa que quem escreve sabe. Não pode ser escritor de fim de semana ou de férias. Tem que escrever romance todos os dias. Então, eu me acordava quatro horas da manhã, escrevia até as sete, aí tomava banho, tomava café e ia trabalhar. Música 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 Música